Isso que você tá vendo é a fruta leopardia, a fruta mais apelão do jogo no momento. E não, você tá se perguntando, não sou eu, porque eu não tenho essa sorte. Junto com uma das frutas mais fortes, também vem uma das maiores dificuldades de todas. E eu tô falando isso porque, basicamente, a gente tem um ranking de frutas, né? Onde a gente tem a fruta mais barata, que no caso é aquilo, e a gente tem a mais cara, que era a mais cara, que no caso era a Dragão, que ela, se você quiser comprar ela, ela custava 3 milhões e 500. E agora veio a leopardia custando 5 milhões de money. É isso mesmo, mano, 5 milhões. Ela literalmente passou assim, né? E a gente percebe que as Zoan são as mais caras que tem, né? Mas enfim, e ela acabou passando a Drago. E uma coisa que é engraçado é que mesmo tendo feito tudo isso, mudado, né? Eu não consegui ela até hoje. Tem várias pessoas que já conseguiram, mas a dificuldade dela é incrível, mano. Ela é muito difícil de conseguir e, ó, nossa, quase, quase meia leopardia. E tem alguns métodos pra gente conseguir essa fruta. E o meu objetivo hoje, eu vou estar tentando pegar... Mano, não sei, não sei, porque a missão é praticamente impossível, mas a gente não vai desistir. A minha ideia é não comprar ela com Robux por enquanto e tentar pegar ela na marra e ver qual que seria a nossa sorte. Bom, a gente tem algumas tentativas, alguns métodos que a gente pode estar conseguindo ela. O primeiro método que seria o garantido, né? É se ela viesse na loja, tá? Nessa loja aqui. E todo mundo sabe que a cada 4 horas essa própria loja atualiza. E, meus amigos, ela não veio até hoje. Muita gente vai falar que já veio, mas ela não veio e eu vou falar sobre isso depois. A segunda maneira que a gente pode conseguir essa fruta é da mesma maneira que eu consegui aqui agora. Que, no caso, é... Girando frutas aleatórias. Existe uma probabilidade pra conseguir ela. E ela tem uma probabilidade de 0,25 a 4... A 0,4% de chance de aparecer ali na loja aleatória. E, mano, pra vocês terem uma noção, Aquilo, é... Chance dela spawnar pelo mapa. Tipo assim, não é nem ali. É 13%. Então, imagina. Não chega a ser nem 1%. É 0,25. É muito pouco. É muito pouco mesmo de conseguir a leoparda. Você tem que ter muita sorte. É tipo aquela chance de 1 em 1 milhão. Pique isso. E pra vocês terem uma noção, Lá tá considerando que até hoje não há informações de aparecer no estoque. A outra maneira que você pode conseguir são por eventos que acontecem aqui dentro do próprio Bloxfruits. Existe um evento no segundo mar, que é a Factory, a fábrica. Onde a cada 1 hora você derrota a Factory e você consegue ganhar uma fruta aleatória lá. Outro seria você derrotando os piratas ali. Porque eu já ouvi histórias de gente que derrotou os piratas e conseguiu. E também você pode fazer o que é um dos mais difíceis atualmente. Existe uma loja que aparece momentaneamente durante o Bloxfruits. Era nesse ponto que eu queria chegar e era sobre isso que eu queria explicar. Até o momento, como eu disse e afirmo, pode comentar o que for. Isso é comprovado. Não veio a Leopard na loja normal. Ela só veio na loja Advanced, na loja avançada. Que é a loja que aparece aos poucos quando você tá no mar, velejando. Eu vou explicar melhor essa história. Bom, se eu quiser e se eu ir aqui pra Terra do Chocolate, por exemplo. Que aqui é o lugar onde funciona melhor essa estratégia. Existe uma probabilidade de aparecer uma ilha. Na verdade, quando você tá velejando, existe a probabilidade de acontecer alguns eventos. O primeiro é aparecer uma Ceabiche. O segundo é aparecer uma frota de barcos da Barinha. Que eles vão tentar te derrotar. O outro seria um ataque de três Ceabiches, né? Que aí vem três Ceabiches a mais. Que, mano, é coisa de doido. E vem essa ilha. Essa ilha secreta, ela é envolta por uma névoa. E dentro, spawnam baús de diamante e baús roxo. Que te dão fragmento. E é aí que começa a brincadeira. Dentro dessa ilha, tem um vendedor de frutas avançado. E nele, já veio sim a Leopard. Então, acredito que essa seria a nossa melhor chance de conseguir. Só que aí é que tá. Essa ilha, pra poder aparecer, ela é muito difícil. Numa dificuldade que vocês não têm noção. E eu já vi várias vezes a Leopard nessa loja avançada. E, mano, quando eu digo pra vocês que eu já desisti de todas as outras opções. Vocês já viram eu fazendo um vídeo de 24 horas girando fruta. Sendo que, desde quando o jogo atualizou, eu sempre entro pra poder girar fruta. Eu tenho uma média que eu acho que eu já devo ter girado, no mínimo, umas 100 frutas. E até agora eu não consegui uma Leopard. Todas as frutas que eu consegui, elas literalmente estão aqui no meu inventário. E eu posso estar mostrando pra vocês. Eu tenho uma Dragon, uma Soul, uma Venom, uma Shadow, uma Pau. Tanto que a Pau foi a última melhor fruta que eu consegui. Strondo, Fênix, Buda. Enfim, o resto aqui vocês já sabem. Então, atualmente, a gente anda numa Zika. Não sei se isso faz parte de mim, mas a gente anda numa Zika. Mas, uma coisa é certa. Eu vou ensinar pra vocês um dos maiores macetes pra tentar aumentar suas chances de aparecer essa Ilha Secreta. Basicamente, você vai vir aqui, ó. Entre a Ilha Doce e a Tartaruga. Mais ou menos nessa região, quando os dois começarem a ficar neblinados. Você vai apertar aqui pra ficar... Você vai apertar o WA, caso você esteja no PC, não sei lá. Não sei se isso funciona. Você vai abrir o chat e vai dar um clique nisso, ó. Tô com as mãos soltas. O barco vai ficar girando. E desse jeito, dessa forma, a probabilidade dessa Ilha ou qualquer outra coisa aparecer é bem maior. Confia em mim. Dá certo. Ai, eu tô sendo atacado. Mano, eu tô sendo atacado por três ultra bichos. Eu não aguento isso aqui não, mano. Eu vou embora. Eu tô com a Dór, velho. Eu não tenho dano pra isso, não. Acho que a melhor coisa que eu faço é correr, mano. Mas, ó. Lembra dos eventos que eu tava falando? É isso daqui. Só que, tipo, eu não tenho agora sustância pra poder derrotar elas. Então, a melhor coisa que eu faço é evitar. Mas, cara. A primeira coisa que me aparece é logo três se a bicha tá de sacanagem. E vamos ver, rapaziada, se eu consigo encontrar. Porque aqui, agora, tudo é obscuro. Então, eu preciso ver se eu consigo encontrar esse cara. Que ele deve estar aqui por algum lugar. Vamos embora. Ó, um baú de fragmento. E o Nicolas tá procurando também. Ó, o outro. Um de diamante. Vou perguntar pro Nicolas se ele achou. Porque o Nicolas tá procurando. Achou? Meu Deus! E como vocês estão vendo, essa é a ilha que eu falei pra vocês. A ilha a qual contém o vendedor avançado de frutas. Onde está a nossa única esperança. E, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Eu acabei perdendo o áudio dessa parte também. Mas, tava eu e Nicolas procurando por esse vendedor. Já que é um pouco complicado, sim, te encontrar ele. Até porque ele não fica num lugar específico sempre. Pelo que eu sei, ele fica mudando de lugar. Então, e além de tudo, a ilha possui uma névoa. O qual atrapalha a nossa visão. E a gente não consegue ver as coisas 100%. Então, lá se vai. Eu e Nicolas atrás desse vendedor. Até que eu encontro. Achei! Achei! Meu Deus, será que ele tem? Ah não, mano. Tá de sacanagem. Ah não, mano. Ah. Nossa, mano. Eu não acredito, família. Depois de ter olhado tudo isso, mano. Depois de ter feito tudo isso. O vendedor não tá vendendo nada. Nada. Aqui ó. Advanced Block. Mano, isso daqui. Mano, que piada, velho. Que piada, mano. Tudo isso pra nada. Desolado estou, mano. Sem acreditar até agora. Eu definitivamente não creio numas coisas... Tipo, velho. A gente tá horas, horas, horas. Porque não é fácil spawnar essa ilha. Né? O Nicolas falou que fui eu que spawnei. Eu não tava no computador, né? Eu tinha deixado ele girando. Ele me mandou uma mensagem. E eu vim correndo pra poder pegar a questão da ilha. Pra poder mostrar pra vocês. Né? Porque o Nicolas tava aqui. Eu fui no banheiro. Enfim. Mas acabou que nesse momento a ilha apareceu. E ele falou que foi em mim que apareceu. E, velho. A loja lá também. A gente precisa de horas pra ficar esperando. E, velho. Vamos ter que esperar horas de novo. E é uma tristeza. Porque... E se vier a mesma coisa? Porque desde quando eu... A Leopard foi atualizada. Eu vou verificar isso aqui agora. Pra vocês ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Pra vocês terem uma noção, ó. Desde quando a Leopard foi lançada. Ela apareceu uma vez no dia 16 do 9. Uma vez no dia 22 do 9. E uma vez no dia 26 do 9. Essas foram todas as vezes que a Leopard apareceu. Mas eu garanto pra vocês que eu não vou desistir. Se tem uma coisa que eu não vou fazer. É desistir. Eu vou correr atrás dessa Leopard. E, mano. Eu preciso muito ganhar ela. Pra vocês entenderem o motivo maior. Mas eu vou. Eu até tenho um plano aqui. Um plano mirabolante. Eu vou conseguir. É aquele negócio. Quem... Pera. Como é que fala? Quem não desiste sempre alcança. Quem não precisa sempre alcança. Enfim, mano. Só sei que uma coisa você pode colocar anotada aí. Joãozinho vai atrás da Leopard. E a gente vai conseguir. Porque, ó. Não desisto. Mas que ela é impossível de conseguir. Ela é.